público da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que debate casos recentes de violações de direitos por parte da segurança pública em Minas Gerais, para transmitir também ao vivo aqui do plenário da Assembleia a reunião especial destinada à entrega do título de cidadão honorário do Estado de Minas Gerais ao senhor Antônio Filosa, presidente da Fiat Chrysus Automóviles Paramélica Latina. Vamos acompanhar. Ao todo requerimento que deu origem a esta homenagem, convidamos a tomar a senta à mesa o excelentíssimo senhor, cônsul da Itália em Belo Horizonte, Dario Savarese. Excelentíssimo senhor, prefeito de Betim, Vitório Medioli. Senhor presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, FIENG, Flávio Roscoe. Senhor presidente da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, Indústria e Agricultura de Minas Gerais, Valentino Orizioli. Senhor presidente do Clube Atlético Mineiro, Sérgio Sete Câmara. Senhor presidente do Clube Atlético Mineiro, Sérgio Sete Câmara. Senhoras e senhores, convidamos a todos para que possamos de pé receber neste plenário o senhor presidente da Fiat Chrysler Automobiles para a América Latina, Antônio Filosa, homenageado esse luxury o senhor presidente da CostaCiada teammates Lastpat IMt здоровья. Senhor presidente do Clube Atlético Mineiro, Sérgio Sete Câmara, Antônio Filosa, homenageado Senhor presidente do Clube Atlético Mineiro, Sérgio Sete Câmara Mad nouritor alive metata-americanal Podem ocupar seus lugares, por gentileza. Senhoras e senhores, antes de darmos início à homenagem, gostaríamos de convidar todos a conhecer o movimento Sou Minas Demais, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais acredita que o nosso Estado é maior que qualquer crise e, por isso, está promovendo ações para a retomada do desenvolvimento, agindo em sua defesa e dos mineiros. Sabemos que é preciso ouvir o cidadão e mobilizar as forças presentes na sociedade para que a mudança aconteça. Sou Minas Demais é uma oportunidade para nos lembrar da nossa história, celebrar novas conquistas e valorizar a nossa identidade, apresentando pessoas que contribuem para o nosso Estado em diversos campos de atuação. Convidamos a todos a assistir ao vídeo-manifesto da campanha e juntarem-se a nós nesse movimento. As vezes a gente precisa respirar fundo, reencontrar nossa essência, encarar nosso próprio rosto no espelho. Minas precisa se redescobrir, mostrar que sua força é maior do que as dificuldades, assumir o orgulho de sua identidade e de tanta coisa que já mudou para melhor. Minas precisa se reinventar, transformar-se, remineirizar-se. Porque Minas é pão de queijo, sim, e é ainda muito mais. Minas é gastronomia que atrai gente de todo o Brasil. É alma em seus produtos locais que conquistam o mundo. Minas é história, é passado rico e também é futuro brilhante. Um ecossistema de startups de causar inveja e derramar orgulho. Uma vontade de inovar e empreender que corre nas veias de sua gente. Minas é a força e o talento desse povo. É tradição cultural centenária e é galpão, corpo e vanguarda da arte urbana no Cura. Minas é o clube da esquina e o rap do Jonga. É pampulha e inhotim. É tardinha caindo mansa e noite fervendo em cada campo. Minas é semente que faz brotar o fruto novo com um gosto só nosso. É a roça da família e o agronegócio que exporta para o mundo inteiro. Porque Minas respeita o tempo, mas não para para ele. Segue em frente, cresce e mostra que não se abate, que não se limita e não aceita limites. É disso que a gente tem orgulho. É esse lugar que a gente ama. Isso é Minas Gerais. Isso é Minas Demais. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, ouvir o hino nacional da Itália que será interpretado pelo coral Árvore da Vida regido pelo maestro João de Souza. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Temos agora o Sr. Antônio Filosa, presidente da Fiat Chrysler Automobiles para a América Latina. Uau! Boa noite a todos. Estou um pouco emocionado. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Deputado e amigo Agosinho Patros, autor do requerimento que de origem a esta homenagem. Excelentíssimo Sr. Consul da Italia em Belo Horizonte e amigo Dario Savarese, napolitano. Excelentíssimo Sr. Prefetto de Betim, Vittorio Medioli, obrigado. Sr. Presidente da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, Indústria e Agricultura de Minas Gerais. E mestre precursor de todos os italianos que viram por aqui, Valentino Rizzoli. Muito obrigado. Sr. Presidente do Clube Atlético Mineiro. Sérgio Sete Câmaras. Muito obrigado. Sr. Presidente das Federações das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Flávio Rosco. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Claramente, meu coração agora está indo a 250 batidas por segundo. E se permitirem, eu escrevi algumas palavras para evitar que a emoção tome o seu tempo. Então, eu vou gastar cinco minutos do tempo das autoridades aqui presentes, dos amigos, para compartilhar com vocês essa emoção. Bom, boa noite a todos e a todas os presentes. Estou verdadeiramente muito honrado e feliz de estar aqui nesta noite compartilhando com você mais um momento, mas talvez o mais marcante da minha vida. Agradeço sinceramente ao deputado e amigo Agostinho Patrus pela proposição desse título de cidadão honorário de Minas Gerais. Eu sinceramente não esperava tudo isso. Quem me conhece consegue avaliar a importância que tem esse título para mim, porque eu, de coração, sou apaixonado por esse Estado, para Minas Gerais. Eu fui transferido aqui em 2005 por um chefe italiano que me falou que ia estar aqui oito meses. Bom, passaram 15 anos quase e, de verdade, espero que passem ainda muitos mais que isso. Eu estava acostumado já a algumas mudanças, porque eu sou quase italiano, sou de Nápoles. E depois, na minha vida, emigrei para a Itália, para Milão. Depois, Turim. Fui para a Inglaterra, trabalhei na Espanha, nos Estados Unidos. E por fim, aqui em Minas Gerais. Desde o primeiro momento, me identifiquei imediatamente com o jeito que vocês têm, dizer mineiros e mineiras. Quando cheguei, era o 17 de janeiro de 2005, um colega que trabalha ainda com a FCA, me recebeu no aeroporto e me guiou um pouco para algumas horas, no começo da minha aventura em Minas. Mas ele estava um pouco nervoso. Estava nervoso, depois descobri, porque tinha que ir no Mineral, assistir um jogo do Galo. Que eu não vou esquecer mais, era Atlético Mineiro Valério, do Campeonato Mineiro, e o Valério ganhou 3 a 2. Tudo bem, acontece. Também nos melhores clubes do mundo. Bom, eu sou Galo, de coração também, então é por isso. Além do futebol, descobri outros pontos em comum que tinha e que tenho com os mineiros. Eu aprecio de verdade o alto valor que o mineiro atribui à vida em família e estar junto aos amigos. Essa necessidade de estar em comunidade diz muito para mim. É sinônimo de valorizar um ao outro e de acreditar na força e no esforço do coletivo. Também expressa dois sentimentos que vejo claramente nas pessoas com as quais me relaciono e me relacionei. Humildade e garra. Tenho a honra de liderar uma empresa de grande porte, a FCA, que emprega quase 15 mil mineros e 26 mil na América Latina. E observo na maioria dos meus colegas estas duas virtudes. Diante de cada desafio novo, as pessoas de aqui assumem a postura do aprendizagem, absorvem, meditam, refletem, interiorizam e depois fazem para valer. E agem com garra e com segurança. A mesma garra que demonstra no trabalho, também os mineiros e as mineiras usam a vida pessoal deles. Isso que aprendi com vocês. É com garra que perseguem seus objetivos pessoais e seus objetivos profissionais. E fazem disso sempre com um alto grau de dedicação ao coletivo. Acho que isso é o segredo desse fantástico Estado. Esta necessidade de viver em comunidade atenua até mesmo o gesto e o tom de voz a uma cortesia constante no ar da cidade e do Estado. Esse modo de ser me cativou definitivamente. Foi por isso que fiz grandes amigos aqui em Minas Gerais e agradeço a alguns deles que vieram aqui. Além do Agostinho, o Breno, a Ana, o Marcelo, a Dani e todos os colegas da FSA que me orgulham de estar no meu time. Principalmente, encontrei todas essas virtudes reunidas de modo apaixonante na figura de uma minera linda, inteligente, elegante, que está aqui conosco, que é minha esposa, Maína, com quem me casei em 2014. E com ela me tornei mais mineiro ainda. Achei que tivesse alcançado um ponto máximo dessa minha nova mineridade no ano passado. Quando o nosso primeiro filho mineiro, Filippo, nasceu nessa fantástica cidade, no Belo Horizonte. Então, a gente estava lá como uma típica família mineira. Pão de queijo todas as manhãs e alguns queridos a mais demonstram isso. É muito amor e muito convívio com os amigos. E todos os conhecidos. É claro que sinto falta da minha mãe, da minha irmã, da minha família, quem vive na Itália, quase na Itália, em Nápoles. E tenho minhas memórias italianas muito vivas. Mas encontrei aqui tanto carinho e tanto acolhimento que até mesmo essa distância já é superada. E de verdade, não tem como não ficar aqui se dependesse somente de mim. Por esse envolvimento com as pessoas e lugares de Minas, me sinto muito orgulhoso de gerar um time vencedor na Fiat Chrysle Automóveis, que hoje aqui tem uma representância super importante e super privilegiada para mim. Ou seja, meu privilégio. Eu sou, na verdade, somente o porta-voz desse time e do time de milhares de pessoas cujo trabalho excelente, no mês de maio, foi reconhecido pessoalmente para o nosso principal acionista e controlador da FCA, o engenheiro John Elkamp. E pelo senhor global do grupo, meu chefe, Mike Malley. Eles costumam viajar muito, mas passam a maioria do tempo deles entre Turim, a sede histórica do nosso grupo, e Detroit, o segundo coração do nosso grupo. Mas eles fizeram questão de vir aqui, em Betim, para poder anunciar com o governador, Romeu Zema, o deputado, Agostinho Patrus, e muitas mais autoridades, algumas delas aqui presentes, o novo plano de investimento que a FCA tem globalmente. E esse plano claramente tem nas nossas fábricas e na fábrica de Betim um dos corações e um dos pilares fundamentais para o futuro desenvolvimento. É muito significativo para mim que os mais elevados níveis hierárquicos da empresa em que trabalho há 20 anos tenha desejado presenciar o momento e vir aqui pessoalmente. Isso não acontece. E não aconteceu para você com outras regiões. Aconteceu aqui, aconteceu no Brasil, aconteceu em Minas Gerais e aconteceu em Betim. Foi um reconhecimento da qualidade do time que tenho o privilégio e a honra de liderar. Saindo um pouco do script, aproveitando de tantas autoridades, queria confirmar-lhe que em Betim e Minas temos 15 mil dos mais competentes guerreiros da indústria automotiva. são os melhores 15 mil do LATAM, junto com os 10 mil colegas de Pernambuco, de Córdoba, de Buenos Aires. Somos um time de 25 mil que hoje, a oficiar globalmente, nos inveja positivamente. e dos quais eu sou um humilde portavoz. Estes investimentos que estes 25 mil competitíssimos guerreiros mereceram, vão colocar em movimento a imensa cadeia de valor que construímos todos juntos com nossos parceiros fornecedores, com nossos parceiros concessionários, na indústria automotiva. estou certo do que com o nosso trabalho daremos uma contribuição para a superação dos desafios que Minas Gerais hoje está passando, mas tenho certeza como a fantástica iniciativa Minas e Demais que vai superar com a competência, a humildade e a garra que todo mineiro e toda mineira sempre tiveram e vão ter. Nossa aposta é no desenvolvimento no futuro de Minas e claramente do Brasil. é isso que verdadeiramente importa para os 15 mil em Minas, os 25 mil no Brasil e no resto da América Latina e para todos nós cidadãos mineiros. Agora posso falar disso. Obrigado a todos e a todas vocês pela presença e por essa incrível homenagem. Obrigado. com a palavra o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Muito boa noite a todas as senhoras, senhores aqui presentes. Me permitam saudar o amigo presidente da Friat Chrysler Automóveis para a América Latina e nosso homenageado com muita justiça no dia de hoje, Antônio Filosa. Saudar também o excelentíssimo senhor cônsul da Itália em Belo Horizonte, Dário Savarese. Saudar o amigo prefeito de Betim, Vitório Medioli, que com tanto sucesso empresarial se dedica agora a retribuir à população de Betim com seu conhecimento, com sua gestão e que tem feito um trabalho que é modelo para toda Minas Gerais e para todos os municípios do Brasil. Saudar o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Flávio Rosco, e dizer da alegria de recebê-lo aqui, Flávio, parceiro sempre importante nas iniciativas da casa e também para o desenvolvimento de Minas Gerais. Saudar o presidente da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, Indústria e Agricultura de Minas, Valentino Rizioli, e em seu nome todos os membros aqui do Sistema Itália, a Cibra e outras entidades. Saudar o presidente do Clube Atlético Mineiro, Sérgio Chetcâmara, que também nos honra com a sua presença. Saudar a esposa do homenageado, Maína e também a sua mãe, Lília, que também a brilhantam essa noite. Saudar o amigo deputado Gil Pereira e agradecer a todos, os diretores e funcionários da Fiat Automóveis e de todas as empresas do grupo, as demais autoridades, e saudar aqui a todos os empresários presentes, na pessoa do amigo Pietro Sportelli. Um cidadão honorário é um indivíduo reconhecido pela grande identificação com uma comunidade onde não nasceu, mas na qual se tornou respeitado pela admiração despertada, tanto por seu trabalho quanto por suas atitudes pessoais. A Assembleia de Minas tem a grande alegria de realizar esta solenidade que distingue um dos mais jovens cidadãos que mereceram esta honraria. Ela não se deve apenas ao fato do engenheiro Antônio Filosa presidir a Fiat Chrysler para a América Latina, mas, acima de tudo, por ele se identificar tão fortemente com o nosso povo e pelos seus esforços para renovar e ampliar a planta automobilística de Betim. É ele o mensageiro de um grande acontecimento, ao trazer novos e altos investimentos para que o Estado se ponha no caminho de superação desta incômoda crise que vem afetando nossas receitas e nossa economia. Minas Gerais e a Fiat vivem, há mais de 40 anos, uma história que gerou, além de empregos e renda, também grandes laços afetivos que comandaram o desenvolvimento da região metropolitana com o decisivo impulso para o crescimento de Betim. Desde então, vem a Fiat participando ativamente da vida mineira e não apenas pela contribuição no âmbito econômico, mas também pelo social, desenvolvendo importantes projetos como Árvore da Vida e com grandes patrocínios no âmbito esportivo e apoio às artes com as memoráveis mostras que ocorrem na Casa Fiat de Cultura. Há quatro décadas, Minas Gerais estava pronta para receber a montadora, que aqui encontrou o entusiasmo da população devido à forte influência da imigração peninsular. Belo Horizonte, em especial, foi, em parte, erguida pela mão de obra italiana, tanto de operários quanto de construtores. Nomes como Raffaello Berti, Romeu de Paoli e Luiz Signorelli construíram ou projetaram no século passado belas residências, bem como vários hospitais e escolas na nossa cidade. São reflexos dessa influência de origem italiana, várias construções emblemáticas na capital, como as sedes do Minas Tênis Clube, da Academia Mineira de Letras e do Centro Cultural Banco do Brasil. O sangue ítalo-mineiro nos deu casa e também nos ofereceu pão. Várias gerações se lembram da acirrada concorrência entre as padarias Bosque e Savasse, inegavelmente as melhores daquela época. A última deu seu nome a um bairro, hoje, um de nossos mais dinâmicos e festivos pontos de referência, com importantes eventos de rua, lembrando as marcantes características do espírito e das cidades italianas. Os descendentes dos primeiros imigrantes também incentivaram o esporte, inicialmente para a colônia e depois para todos, ao fundarem o Palestra Itária, que se tornaria o Cruzeiro Esporte Clube e tornou respeitadas em todo o mundo importantes equipes de futebol e de vôlei. Permitam-me registrar que o homenageado dessa noite, num gesto democrático, nutre um sentimento alvinegro, fazendo um contrapeso aos conterrâneos que torcem pelo time que criaram. Numa das partes mais alegres e comunicativas da Península ao Sul da Europa, Antônio Filosa veio ao mundo. Na região da Campanha, junto ao Mar Tirreno, o Golfo de Nápoles oferece a quem chega de barco ou navio uma deslumbrante paisagem que, dizem, só encontra uma rival de peso na nossa querida Baía de Guanabara. Alguém um dia a quem diga que foi o portentoso escritor alemão Goethe que cunhou a célebre frase Abro Asper, ver Nápoles e depois morrer. Nessa campanha de tão fortes tradições nasceu Antônio, que herdou dos pais Felipe e Rosalina uma paixão pelos automóveis, paixão que une os italianos modernos tanto nas grandes corridas esportivas quanto na produção que envolve a mais alta tecnologia e o mais arrojado design. É assim que a garagem da casa de Rosalina em seu país guarda um antigo Alfa Romeo ligado ao amor do casal e ao nascimento do filho. E cedo começou sua história na Fiat Chrysler fazendo uma triunfante carreira até se tornar presidente da empresa na América Latina. E para usar certos anéis é preciso ter o estofo que o cargo exige. Formado pelo famoso Instituto Politécnico de Milão também estudou gestão na nossa fundação Dom Cabal. Em 20 anos acumulou atuação nas áreas de manufatura compras e supply chain novos produtos marketing gestão de projetos além de ter ocupado cargos na Espanha Estados Unidos Itália e também na Argentina. No Brasil o ápice de sua carreira se dá na mesma época em que a Fiat Chrysler anuncia seu maior investimento em Minas Gerais desde a criação da planta brasileira no ano de 1976. Certamente a confiança na força de trabalho e na competência dos funcionários mineiros pesou nessa decisão que envolveu toda a alta direção do grupo. Vários outros projetos constam na programação para os próximos anos incluindo a modernização da linha de produção e o lançamento de novos modelos adequados às novas necessidades de mercado num mundo que se volta cada vez mais à energia e ao desenvolvimento sustentável. A ampliação da planta de Betim com a criação de uma nova fábrica de motores turbo e flex representa um investimento altíssimo que foi disputado também por vários países dentre eles a China. Não há dúvidas que Antônio Filosa é merecedor deste título porque está conscientemente trabalhando por um futuro melhor para Minas Gerais e sua gente. Deste modo o Brasil e especialmente Minas Gerais entraram em sua vida além de se casar com a mineira Maína prestigiada arquiteta tornou-se recentemente pai de um mineirinho. Com o mesmo nome do avô paterno o pequeno Filosa é herdeiro de uma história familiar que entrelaça o amor entre as duas pátrias. Seu pai que adotou nossos costumes e é um frequentador como confessa do nosso mercado central é um homem que acredita no Brasil. Quando o abraçamos ao torná-lo um mineiro honorário abraçamos um amigo. A este amigo relembramos os versos de dois poetas brasileiros conhecidos pela extraordinária capacidade lírica. Diz-se Vinícius de Moraes abre aspas de um amigo ninguém se livra fácil a amizade além de totalmente contagiosa é totalmente incurável. Mário Quintana acrescentou a amizade é um amor que nunca morre. Há mineiros de nascimento e mineiros por escolha. Obrigado Antônio Filosa por escolher Minas e por Minas trabalhar com tanto afinco e dedicação. Muito obrigado. Senhores e senhores o Árvore da Vida é um programa de responsabilidade social com projetos voltados para geração de trabalho e renda fortalecimento da comunidade e ações socioeducativas. criado pela Fiat na região do Jardim Teresópolis em Betim o programa atende crianças e adolescentes oferecendo oficinas de canto coral violão percussão e informação humana além de suporte psicossocial às suas famílias. Um dos destaques desse programa é o coral Árvore da Vida regido pelo maestro João de Souza que apresentará agora a música Trembala com composição de Ana Vilela. Em nome do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais deputado Gustavo Patrus aproveitamos o momento para agradecer ao coral Árvore da Vida pela participação nesta solenidade. A CIDADE NO BRASIL Não é sobre ver todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito Um universo tão vasto e bonito é saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber me vencer É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser amigo e também ter morado em outros corações É assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra ver que de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar Isso é sobre cada momento e sorrisos que compartilhar Também não é sobre correr quanto tempo pra ter sempre e mais Porque quanto menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida entra em bala ao parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir Segura teu filho no colo Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida entra em bala parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir Laia 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 A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 17, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Boa noite a todos.